233 minutos, nós vamos agora ao vivo à Brasília com o nosso correspondente João Paulo Biagi, que está ali nas imediações dessas explosões que aconteceram na Praça dos Três Poderes. Biagi, meu amigo, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Povo News 1ª edição. Quais são as novas informações que você traz para a gente aí direto de Brasília? Bom dia. Muito bom dia, Êtalo, a você, a todos que nos acompanham. Tem uma nova explosão feita agora, às 8h30 da manhã, de forma controlada pela polícia, aqui ainda nas imediações da Praça dos Três Poderes. Eu estou aqui, próximo ao anexo 4, onde tudo começou, aqui entre o anexo 4, o anexo 2 e o Supremo Tribunal Federal. Como vocês podem ver, a polícia já não há como passar, toda uma precaução das polícias federal e também civil, não há como passar daqui para o Congresso Nacional, esse prédio aqui atrás de mim, que vocês podem ver aqui atrás. Pronto, certinho. Então, não há como passar, a polícia continua trabalhando, fazendo varredura, procurando novos explosivos. Como eu disse, uma nova explosão controlada pela polícia acabou de ocorrer às 8h30 da manhã. Como eu disse, polícia civil e polícia federal atuam nessa investigação para apontar a iniciação de Francisco Vanderlei Luiz, quais foram as motivações dele ontem. Ele chegou aqui a Brasília, estava aqui em Brasília, estacionou o carro bem aqui pertinho de onde eu estou e ali iniciou uma explosão com esse carro. Ainda não é possível saber, só vou dar uma licencinha aqui para a polícia poder passar, ainda não é possível saber se ele transitou pelo Congresso Nacional, pelo Supremo Tribunal Federal. A investigação vai apontar isso. O que a gente sabe é que ele estacionou o carro bem por aqui, por perto, aqui entre o anexo 4 da Câmara dos Deputados, o anexo 2 e o Supremo Tribunal Federal, acionou essa explosão e se dirigiu direto lá à Praça dos Três Poderes, onde foi possível ouvir mais duas explosões. Num prazo ali de 20 segundos, a última delas vitimou Francisco Vanderlei Luiz. Isso era por volta das 7h30 da noite, o Congresso estava lotado, havia sessões na Câmara e no Senado Federal, que foram paralisadas cerca de uma hora e meia depois, muito por causa das investigações das polícias. A gente lembra também que hoje o Congresso Nacional está fechado, a Câmara dos Deputados não vai atuar, não vai ter sessões hoje pela manhã, e o Senado Federal cancelou o expediente durante o dia inteiro. O Supremo Tribunal Federal não está funcionando também na manhã desta quinta-feira, mas o Palácio do Planalto, o presidente Lula, está por lá, manteve a agenda e deve despachar por lá ainda. Governo Federal e governo do Distrito Federal abordam o tema de forma diferente, viu, Ítalo? O advogado-geral da União, Jorge Messias, ele se manifestou ontem em postagem nas redes sociais, dizendo que era um ataque, um atentado. E a governadora em exercício, Celina Leão, em entrevista coletiva ontem à noite também, tratou o assunto como uma auto-lesão. A gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos por aqui, Ítalo? Estou aqui muito próximo de onde os fatos ocorreram, onde as explosões ocorreram. Como eu disse, a polícia já isolou o local, daqui a gente não consegue passar, mas eles estão procurando sim novas bombas, novos explosivos. Houve uma explosão controlada às 5 horas da manhã e a grande novidade é que agora, às 8h30, uma nova explosão controlada pela Polícia Civil aqui do Distrito Federal. Eu estou aqui do lado, como você pode ver, tem alguns food trucks. Aqui no Congresso Nacional a gente não tem uma grande oferta de restaurantes. Então, alguns ambulantes vendem comida por aqui, os servidores, funcionários, nós jornalistas, até mesmo parlamentares, vêm aqui para se alimentar. Se esse ato tivesse ocorrido, por exemplo, por volta da hora do almoço, 1h da tarde, 2h da tarde, o estrago com certeza teria sido muito maior. Eles aguardam por aqui para tentar trabalhar, algo que eles não sabem se vão conseguir, mas estavam, inclusive, agora, lamentando durante essa última explosão, um receio, um medo, estavam com medo. Olha o que poderia ter acontecido com a gente, foram aspas que eu ouvi por aqui, viu, Ítalo? A gente segue monitorando a situação, qualquer coisa a gente volta ao vivo. Volto com você. Perfeito, Biage. De fato, um grande temor. A área está isolada, como o Biage acabou de mostrar para a gente ao vivo, diretamente de Brasília. Eu queria continuar contigo, só para trazer aqui a participação de uma seguidora aqui no nosso YouTube. Ela afirmou o seguinte, a Ariadne Martins. Será que não houve falha na prevenção? Eles não viram nada? Ao mesmo tempo, o Steven Carvalho fala. Ariadne, é complicado, o complexo dos três poderes tem bastante pessoas circulando. Acessar algum prédio público tem segurança, mas ali fora dos prédios não existem muitos seguranças. Biage, para você que acompanha diariamente a rotina na Praça dos Três Poderes em Brasília, realmente é escasso o número de seguranças na Praça dos Três Poderes? Seria difícil realizar um trabalho de prevenção, até mesmo conter esse automóvel e esse homem que acabou se explodindo? Olha aí, Ítalo, tudo muito monitorado por aqui. É sempre ali na Praça dos Três Poderes, há viaturas da Polícia Militar do Distrito Federal. Para adentrar os prédios dos Três Poderes, é necessário passar ali por um pórtico, detector de metais, as bagagens também passam pelo detector de metais. Muito por causa disso, eles estão ali, também tem câmeras em todos os lugares, eles estão investigando se o Francisco Vanderlei Luiz entrou em algum desses prédios, havia ali a preocupação de que se ele tivesse transitado dentro da Câmara dos Deputados e até dentro do Supremo Tribunal Federal, ele postou uma foto, não conseguem afirmar ainda se essa foto é verdadeira ou se ela foi gerada por inteligência artificial, mas eles estão buscando essas informações. O que a gente sabe é que quando ele foi, isso informações dadas pela governadora em exercício, Celina Leão, quando ele foi lá no Supremo Tribunal Federal para estourar os explosivos, ele subiu a rampa, chegou a tentar subir a rampa para entrar dentro do Supremo Tribunal Federal e foi interrompido por um policial judiciário. Ali logo ele desceu e iniciaram então as explosões. Ele começou tentando explodir ali com uma bomba a estátua da justiça que fica na frente do Supremo Tribunal Federal e logo depois o outro explosivo ali o atingiu e ele foi a vítima fatal de toda essa ação dele. Então, Ítalo, há sim um tipo de vistoria para entrar dentro dos prédios. Dentro lá do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto é necessário passar para o detector de metais e também há sempre policiamento lá na Praça dos Três Poderes. Ele pode ter, como às sete horas da noite normalmente, a troca de expediente, a troca ali de guarda, ele pode ter aproveitado esse momento ou então de algum descuido dos policiais que logo chegaram e isolaram a área. Então, tudo vai ser investigado, Ítalo, para saber como se deu essa situação e como que ele agiu e principalmente qual a motivação de Francisco Vanderlei Luiz ao causar essas explosões aqui no centro do poder, Ítalo. Vou continuar aproveitando aqui a sua presença, vou te explorar um pouquinho porque a gente precisa analisar esse fato também sob o ponto de vista político com foco principal no projeto de anistia que está tramitando no Congresso Nacional na sua avaliação de que forma essas explosões, esse provável atentado prejudica o andamento, a tramitação desse projeto de anistia aos envolvidos no ataque de 8 de janeiro e também com a perspectiva de beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro que está inelegível. Ítalo, ontem à noite mesmo eu procurei parlamentares tanto da esquerda quanto da direita mas principalmente do centro, o famoso centrão. Por que nessa disputa aqui entre esquerda e direita, PLPT aqui dentro da Câmara dos Deputados e também dentro do Senado Federal cada um puxa para o seu lado? Por isso eu fui atrás também de parlamentares do União Brasil, do PSD e do PSB de bola que eles me disseram o seguinte se ficar comprovada a motivação política vai ser muito difícil a análise de uma possível anistia não é nem a aprovação seria até mesmo a análise dentro da Câmara dos Deputados esse projeto vai ficar totalmente prejudicado já parlamentares ali mais próximos ao ex-presidente Jair Bolsonaro disseram que não tem nada a ver o ato do dia 8 de janeiro foi um ato isolado esse outro ato isolado então não há o que se discutir sobre esse assunto mas eles estão sim preocupados sobre a repercussão que esse ato de ontem pode trazer no projeto de lei da anistia que está tramitando aqui dentro do Congresso Nacional só para a gente lembrar rapidinho o presidente Arthur Lira criou ali uma comissão especial para tratar sobre esse assunto que ainda não iniciou os trabalhos e sim, Ítalo a gente pode afirmar sim que algo, algum reflexo desse ataque de ontem dessas explosões de ontem aqui em Brasília podem ser sentidas dentro do Congresso Nacional nesse PL da anistia